E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com The Messenger. Metroidvania é sensacional pra PC e consoles, baratinho, bem legal. Hoje a gente vai conseguir a quinta nota musical e acessar uma área totalmente nova. Bom, no final de todos os vídeos que a gente tá fazendo, a gente tá voltando pra Torre do Tempo. Vai ficar mais fácil. Então a gente vai aqui pra parte de gelo. Como é que chama essa área? Cume nevado. E aqui, o que a gente vai fazer? Bom, a gente tem que encontrar o dragãozinho, que ajudou a gente uma vez. Foi chefe aí, foi um dos chefes do jogo. Aqui tá o bastão do morto-vivo lá, do menininho. Aquele é do baixinho. Mas a gente não vai mexer com isso agora, só depois. Bom. Porque é só descer, a gente tem que ir atrás dele. Antes de fazer essa missão, você tem que resgatar... Você tem que resgatar... Uma menininha, né? Uma das mensageiras do passado. Ela era a segunda chefe desse jogo. Voltar lá, depois de conseguir uma fadinha com uma borboleta matriarca. Tá tudo muito encadeado. E aí, a gente pode vir pra cá, de uma boa. Estamos rushando mesmo, porque não tem nada a ser feito aqui, a não ser... Resgatar o dragãozinho. A gente tá quase lá. É um bicho que eu não curto. Esses que costumam bolinha de fogo. Você não precisa ter muito cuidado aqui não, viu? Se eu não me engano, a gente já vai ter aqui um save. Era aquele save ali, precisava relar só ali. Porque senão tem que refazer tudo e ninguém quer refazer isso, né? Vai que complica. Normalmente não complica, mas vai que complica. Vou dividir um pouquinho mais longo, porque essa área nova que a gente vai fazer... Ela é enorme. Primeiro passo, ir pro passado. E aí, a menininha que a gente resgatou vai estar aqui. Vamos trocar uma ideia com ela. E ela vai quebrar esses pedaços de gelo aí pra gente. Então, é obrigatório resgatar ela. De todos os itens aí... Que a gente pegou nos últimos episódios... Acho que o único que não tem obrigatoriedade é a vela. Mas, mesmo assim... Não, cara, não. O que você está arrumando? Para de jogar um... Para de jogar um... Por meros... Nossa... Vamos ver se já está quebrado o gelo aqui ou se a gente não fazer de novo. Não, já está quebrado. Ali está o dragãozinho. Ali está o dragãozinho. E a gente vai resgatar ele e ele vai levar a gente pra... Essa área nova onde a gente vai pegar a quinta nota musical. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. dama é um bom momento pra ele é bastante fragmento chegamos a celeste celeste terra do ar depois que estiver desativado a dor de escudo a gente se fala essa essa parte aqui ela lembra muito parece um apanhado de áreas revisitadas é isso estou com dificuldade de falar e jogar hoje esquisito mas tá bom vamos tentar mais uma vez só que esta área ela equivale a todas as outras que a gente já viu como se a gente tivesse revisitando todas elas e olha só foi difícil formar frases e aí que a gente tem que fazer tem que atravessar elas e desativar os escudos acho que são quatro quatro partes é muita coisa é muita coisa acontecendo tem esse negócio que fica aparecendo de novo de novo não sei nem como mas tá bom ai 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 oh quase oh tá hoje tá complicado depois que você faz desativa o dragão te leva para outro lugar então é isso ai parece um pouco repetitivo e vamos derrotando ai o máximo de neve escopo possível porque eles dropam bastante fragmentos você só toma dano se por acaso colidir as coisas com a cabeça do dragão ou com mensageira então não sei porque me lembra do super mario 3 esses canhões é um pouco longo viu essa área é um pouco longa ok a celeste terra chegamos na celeste terra vamos tentar tomar menos dano se acordou agora a pouco então estamos com uma certa dificuldade aqui a gente vai ter que abrir esse pedaço então é tipo um puzzle né você tem que ficar avançando e recuando no passado não sei se deu para notar mas tudo aqui mata muito rápido mas muito rápido ali está o nosso objectifla ali está o nosso objectifla mas acho que não é nada para se preocupar ainda é o que a gente acabou de salvar pronto desligado mais um dos geradores ai de escudo o chefe daqui é bem até que legal viu legalzinho e ai vai complicando né essas partes essas partes aéreas elas vão ficando infernais por sorte tem o save bem um pouco antes de cada uma delas eu não sei do que a gente está mudando não é tão bom olha só que fartura de coisas ah então a gente não pode nem sequer relar de leve a gente já está chegando ai na terceira parte celeste terra meu deus que dificuldade essa a gente já fez do ar terra agora é da água olha lá uuuu tomando uuuh 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 a gente sempre tenta fazer da melhor forma possível uuuh Tem uns cristais aqui e tal, coisa e tal, mas não esquece desses detalhes, se você sair e voltar, tem que enfrentar os inimigos de novo, isso é meio triste. Caiu aqui ó, já era viu, feito, desligado mais um gerador. Sempre deixar carregadinho aqui o estragão. Estou espalhando aqui, está um barulho infernal aí. Vou maximizar aqui os fragmentos. Não quero nem saber, estou tentando pegar aqui o máximo possível. Acabei me prejudicando né, entra assim. Chegamos na Celeste Terra do Fogo. Eu confesso que a primeira vez que fiz essa parte aqui, eu soube morrer viu. Dá uma olhada, a gente está com 1817 fragmentos. Eu acho que a melhoria final precisa de 2000. Não, não precisa de nada. Precisava da melhoria final, infelizmente. Falta o dinheiro. Se não me engano, essa aqui é mais curtinha. E agora? Será que se eu jogar? Não. Se vocês se lembram da regra de ouro da lava, é o seguinte. Se você tiver em dúvida que você vai cair na lava, é melhor tomar um dano antes. Isso. Aqui é o X? Droga. Incrível. Agora vamos usar o botão certo para correr na lava. Deu meio ruim viu. Quase, quase que dá muito ruim. Se a gente voltar para o futuro, se não me engano já é o chefe. Que é muito legalzinho chefe viu. Muito legalzinho. Lembra um pouco aquele robô cientista do Cuphead. Quer dizer. Olha o robô. Concierge robótico. Vamos lá. É foguete para tudo que é lado. É muito projétil. Mas por sorte é possível quebrar tudo. Primeiro você atira na cara do robô. Depois você vai passar pelos canhões. Se der para dar uma segurada assim ó. É melhor. E depois ele vai pular aqui ó. Esse aqui vai fazer assim ó. Spamar mesmo. Depois tudo de novo. Ele meio que se repara né. Não é muito difícil. Sei lá. Não acho difícil. Acho que o. O desafio do The Messenger. Não são os chefes. São. São as áreas. As áreas. O parque. O que você tem que fazer. Já está no fim. O dragão carrega antes do tiro chegar. Acho que está aí o. O segredo. O negócio. Já deve estar na fase final dele né. Tem que spamar mesmo. Feito o derrotado. Ele vai te dar. Uma nota musical. E vai ficar bonzinho. Igual o dragão. Tem um diálogo aí que é engraçado. A gente vai pular. Se quiser ler o diálogo. Compre o jogo. O The Messenger. É bom. Para quem gosta de Metroidvania. É o fino. Fino do fino. E vai seņem mais pronta. Falta da simbióse. E ai. E ai. E ai. Tudo bem. Tão téc dropado. k O dragãozinho ele te deixa exatamente onde você pegou ele pela primeira vez, né? Isso. Será que a gente precisa refazer o chefe? Não, que bom. E aí a gente vai voltar pra Torre do Tempo lá. Nossa cara, eu não gosto de área de gelo. Eu não gosto. E aí E aí E aí Bom, depois de sofrer aí à toa, a gente volta pra cá, o corpo vai vir e a gente vai passar daqui. Vamos voltar aqui pra área, pra parte do tempo. Torre do tempo. E a gente vai encerrar a gameplay de hoje. Eu acho que vai dar uns 20 minutos de vídeo. É meio longo. Mas pegamos aí mais uma nota. O próximo vídeo vai ser cumprido, porque a gente vai resgatar os engenheiros finais, né? Eles têm o nome aqui dos bichinhos, mas aqueles bichinhos de chapéu. E vão fazer toda uma parte nova também, cheio de... tem muita coisa nova, muita coisa legal no próximo vídeo. Vou pegar... não sei se a gente vai pegar a nota final. Não, vai ficar imenso o vídeo. Vamos ver. Vamos ver o que tu faz. Mas o de hoje tá feito. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreveu no canal. A gente joga jogos indie e Metroidvania em recomendações. Tá aí o The Message. É um jogo indie e um Metroidvania. Excelente. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.